Depois de muita preparação, deu pódio no Campeonato Mundial de Karatê. O Paulo é medalha de bronze na categoria adulto com mais de 85 quilos e o Rafael também levou bronze, na categoria 13, 14 anos. A vitória foi na Escócia, mas o Paulo não se esqueceu de todo mundo que fez parte dessa vitória. É muito bom estar lá em cima do pódio, mas o mais legal é ver o pessoal que ficou aqui para me ajudar a chegar até lá. Então o pessoal que correu atrás, me ajudou a fazer a promoção de rifo, o pessoal que me ajudou com patrocínio, as entidades de maringá que me ajudam, que apoiam o Karatê. Então o mais legal é subir lá em cima e lembrar de todos eles que me ajudaram a chegar até lá. Cada gota de suor valeu a pena. Foi uma sensação muito boa, como se todo o nosso treino, nosso esforço estivesse todo ali. Em alguns minutos a gente prova tudo que a gente treinou, então foi uma sensação muito boa. Os dois são exemplos dentro e fora do tatame. Está vendo só esses alunos aí? Essa é só uma das seis turmas que treinam na Academia do Paulo sem nenhum custo. Atendemos na região de Maringá quase 800 crianças e adolescentes, com uma associação que tem registrado tudo certinho. Então é uma forma de consolidar uma sociedade mais segura, uma sociedade mais pacata, uns alunos com a vontade de fazer algo diferente, uma coisa boa, ao invés de ficar com a cabeça vazia. O projeto social deu certo com o apoio da Associação Maringaense de Karatê, que é uma entidade formada por um grupo de professores que decidiram usar o Karatê como instrumento de transformação. A importância do esporte é essa. Não é a briga, não é a luta. Ela forma o caráter da pessoa. Ela vai direcionar o aluno para uma forma boa de convivência. Mesmo tão novinho, o Rafael já faz a parte dele na cidade onde ele mora, Arapongas. Ele dá aulas num projeto social de lá. Eu era aluno do mesmo lugar onde eu dou aula e aconteceu que meu professor teve alguns problemas e teve que sair e alguém teve que assumir o cargo. E como eu era o mais graduado, eu falei, vou tentar. E aí, hoje, eu gosto muito e eu tento passar para as crianças. Além de ser um campeão, o Rafael quer formar vencedores. É o mesmo lugar onde eu treinei, onde eu comecei. Então, eu sinto que dali pode sair um novo eu, talvez, bem melhor do que eu. E nessa turma aqui, será que sai algum campeão? Tem bastante gente que tem futuro aí, bastante gente mesmo. Tiveram gente que participou do campeonato escolar, que teve aqui em Maringá. Agora, dia 29, também vai ter alguns alunos que vão participar do Open Paraná, que vai ter aqui. E eu enxergo, sim. Bom, se depender do Enzo... É legal, porque a gente aprende coisa nova e alguns dos brasileiros também faziam. Eu queria experimentar para ver como que era. Da Letícia. A gente aprende várias coisas. Do tipo, assim, se defender, eu consigo também aprender a ter respeito, né? Com os pais, com milhares e colegas, com os professores. Aí eu também gosto de fazer brincadeiras, que aqui também fazem. E dessa turma toda aqui, o Paulo e o Rafael já precisam se preparar, porque nos próximos pódios a concorrência vai ser ainda maior.